Ô, Clarencio. Oi, você sabe o que um prédio falou pro outro? É difícil arranhar céu. É difícil, é difícil. É igual a prédio, entendeu? É difícil, é difícil. É difícil, é difícil. O que aconteceu com você? Você ficou todo maneiro. Ai, é sério, você é o novo cara durão da escola, completamente frio por dentro. Oh, eu ouvi isso. Nenhum dos dois é maneiro. Ser metido não é coisa de cara maneiro. Gênios da matemática é que são legais. Chama-se respeito. E também disciplina. É sério. Quando você fez aquele lance, eu achei que foi de primeira. Você quer formar uma dupla comigo, quer? Ah, entendi. Tá me dando gelo, né? Tenho que ganhar o respeito dele antes. Isso é clássico. Não seja selvagem. Ah, 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 mais devagar. Senhorita Chup, se lembra daquele garoto esquisito que era legal, mas que tá esquisito agora? Aquele que tinha, que cortou o cabelo e que tem, que tá tentando, tem uma porção de crianças. Eu acho que você deveria. Vem pra senhora ver. Qual é, Jess? Segura a mão do meu amiguinho. Segura o meu gelinho. É a sua mãozinha. Qual é, Jess? Segura. É gostosa e é quentinha. Não, 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 não. Mas afinal, o que é que está acontecendo aqui? Você, se soprar esse apito, vai estar cometendo um grande erro.